Oi papis, hoje é a Magic Deez, uuuhu! Porque atualizou, deixa seu like, like, like papi, é, então abre o vídeo, uuuhu! E então papis, o Magic Deez atualizou e eu vou mostrar os novos personagens pra vocês, uuuhu! Essas novas personagens são akumatizadas! E eu vou dar dicas pra vocês de uma das akumatizadas pra ver se vocês estão afiados em miráculos! Essa akumatizada pode roubar os poderes dos heróis através de um item! Segunda dica, tem cabelo rosa! E acabou, porque já tá fácil! Quer dizer, depende, é que eu sei, né? Eu, é dois e três e era Miracler! Pera que não vai aparecer! Tão vendo? Ali no, ali no cantinho esquerdo! Uuuuuh! Ali, mas já tá escrito! Ah! Então, bom, vamos ler! Mulking King chegou! A Rainha Vespa! E a Miracler adicionados! Sim! Miracler pode pedir emprestado os poderes de outras pessoas por nove segundos! Mas ainda não pode usá-los! Ah! Ainda não tá totalmente pronto esse poder! Mas, só sei que vai ser legal! Ali, o que é aquilo ali do lado direito? Ignore! Ó, gente, não é nada não! E aí tá indo o recado aqui, ó! Olá a todos! As atualizações têm sido simples ultimamente! Que simples! Tá ótimo! Despreocupa! Por que estou colocando todo o meu esforço na construção da nova cidade? Sim, gente! O criador está fazendo a cidade da temporada 6! Quando estiver pronto, será incluído na atualização naquele momento! Depois disso, você pode esperar para as atualizações mais emocionantes! Estimada conclusão, julho! Primeiro de julho! Ó! Tá quase! Gente, tá bem perto! Uh! Tô animada! Mas é estimativa! Às vezes pode atrasar um pouco! Então vamos começar! O Monkey King eu mostrei vídeo passado! Então vamos para a Miraculous! Que é a Sabrina Akumatizada! Pode sair daí, Hachmav! Quer dizer, Monarch! Ela esperando! Ah, não, não, no, não! Ah, não, 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 não! Aê! Ó Adorei, Pops Bem que quando a pessoa Tipo, se emprestar o poder Podia aparecer o símbolo do Miracul Na roupa, nem do desenho Mas, meio dificinho É muito específico Ó Olha lá Começou Apontei pro... Pera Ah, não Vou dar uma vez Pera aí, gente, já volto Vamos lá de novo Ai, agora eu não vou errar não, ó Você Tá E aí Ainda não posso usar, né Os poderes da outra pessoa Mas acontece isso Por nove segundos Você fica com o poder da pessoa que você atingiu Legal Adorei Muito criativo E agora Vamos para a Rainha Vespa Que é a Chloe A cotizada Vamos lá Todo o processo Novamente Aceitar Gente, desculpa Eu falei errado A Chloe Se você acumatizar a Chloe Vai para a Antibug Tem que transformar na Queen Bee É a Queen Bee acumatizada Não é a Chloe Mas não é a mesma pessoa É uma transformada Outra de transformada Muda tudo Então Piga a transformação Tudo certo aí? Agora estou pronta, Monarch Pode lançar Aê Uhul Vai, Monarch Anda aí Volta aqui Volta aqui Volta aqui, Monarch Ah 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 Olha gente Que propaganda Olha, dá para fazer uma propaganda de tênis Olha E aí, Monarch Aprovou a nova acumatização? E aí A nova acumatização está aprovada, Monarch? Sim Monarch Então Então, eu estou com um pouquinho de fome Posso ir lá na sua casa comer um lanchinho? Não Obrigada Vamos lá Se você está assistindo o vídeo até aqui Comenta a hashtag Lanche Por que? A Rainha Vespa Vai comer um lanchinho Lá na casa do Gabriel Agrest Quer dizer Do Monarch Então, por que não Hashtag lanche E quem comenta Recebeu o coraçãozinho da Belinha Que tal? Gostaram dessa proposta? Mais Mais em dois anos E tchau 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 Tchau